Bate bola com Gustavo Doria Filho Muito fácil você ligar a tecnologia, você ligar a TI, mas pra mim passa por uma transformação cultural. Se você não conseguir mudar o mindset da sua organização, dificilmente você vai estar genuinamente num processo de transformação tecnológica. Portanto, eu diria que hoje a nossa grande missão é desmistificar a transformação tecnológica, trazê-la pra toda a organização e não importa a área que você atue. Desde a área comercial, a área técnica, você precisa sentir parte dessa transformação tecnológica. Nós usamos até uma expressão aqui que nós hoje somos uma empresa de tecnologia que decidimos iniciar por vender seguro garantido. É uma coisa que é muito importante, que tem a ver com a transformação do mundo contemporâneo. Antigamente as decisões de tecnologia eram tomadas pela área de TI. Hoje as decisões de tecnologia são tomadas pela área de negócios. Eu acredito que essa vertente de olhar para a tecnologia como um insumo na mudança da cultura faz todo sentido. Como é que tem sido o envolvimento do corretor de seguros dentro desse processo de inovação tecnológica da companhia? Na verdade o corretor tem permeado todo o nosso processo de transformação tecnológica. Desde o início, como eu citei, nós consultamos o corretor, quais eram as suas necessidades e hoje, num estágio mais avançado de maturidade, nós temos o NPS. Para capturar quais são as impressões, quais são os feedbacks do corretor, o que nós estamos fazendo de bom e o que nós precisamos melhorar. Portanto, nós dirigimos as nossas atuações tecnológicas de acordo com as necessidades do nosso principal parceiro, no caso, o corretor. Nesse novo ciclo, a nossa principal missão tem sido investir em pessoas, investir na nossa liderança, investir nos nossos colaboradores. Mais do que um selo, mais do que você ter, é claro que nos orgulhamos muito de ser Great Place to Work, mas o que nós queremos criar dentro da nossa organização é um ambiente absolutamente transformacional. Bate-Bola com Gustavo Doria Filho